Queridos irmãos, olhemos para o Evangelho e preguemos o Evangelho como a única mensagem capaz de transformar a vida do pecador. Deixe-me dizer para vocês por que essa deve ser a nossa missão prioritária também. Muitos têm colocado a prioridade da igreja como saciar as necessidades das pessoas a fim de que as pessoas possam encontrar o Evangelho. Contudo, isso não tem poder, a anunciação ou atos de misericórdia não tem poder para transformar a vida de ninguém. O que transforma a vida de pecadores é o Evangelho. E o Evangelho quando pregado ele é capaz de fazer com que indivíduos absolutamente promíscuos, perdidos, desprovidos de vida espiritual, sejam extremamente transformados. Essa é a missão. Pregar Cristo. Anunciar Cristo. Mas também sermos tomados pelo entendimento, pela compreensão de que nós vemos de ter a necessidade de nos compadecermos, de sermos movidos em nossas entranhas. Numa sociedade hedonista, onde o foco é farinha pouca, meu pirão primeiro, nós somos tendenciosos a transferir a responsabilidade de socorrer aqueles que precisam de socorro para outros. Mas essa é uma responsabilidade que cabe à igreja, mas não uma responsabilidade prioritária. Responsabilidade prioritária é Cristo. Mas não significa dizer que não devemos olhar para aqueles que passam por dificuldades e fazer vista grossa. E sim, olhar movidos por compaixão, entendendo que são ovelhas que não possuem pastor. Mas discernindo, de forma absolutamente clara, de que o evangelho é a única mensagem capaz de transformar a vida de quem quer que seja. Preguemos o evangelho. O mundo sofre. Preguemos o evangelho. Há lutas, dores e dificuldades. Há fome. Preguemos o evangelho. Mas também socorramos aqueles que precisam ser socorridos com atos de bondade e de misericórdia. Mostrando para as pessoas que o Cristo que salva é o Cristo que socorre e é o Cristo que intervém em seus dramas, dilemas e dificuldades. Música 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 Música